Bem-vindos, Albo da Gnerd! Vamos conferir os lançamentos mais esperados de séries e filmes de janeiro! Então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Vamos começar então falando um pouquinho das séries mais esperadas para esse mês. No dia 1º vai estrear Cobra Kai, terceira temporada na Netflix. E essa aqui é uma série que se popularizou muito, né? E Cobra Kai é uma continuação do filme clássico do Karate Kid, que marcou muito a gente. E aqui os personagens aparecem uns 30 anos ali depois do que aconteceu no filme. E eu ainda não assisti essa série, mas eu estou bem animada para maratonar. E no dia 3 vai estrear The Stand, é uma minissérie da Star's Play. E nessa série aqui um vírus devastou a população da Terra, só bem poucas pessoas ali sobreviveram. E essas pessoas são divididas em grupos. Alguns personagens ali que são da força do bem vão ter que enfrentar o vilão e as forças do mal. E tem uma pegada assim, democracia versus autocracia. E essa minissérie é baseada no livro A Dança da Morte, do Stephen King. E no dia 6 vai ter o retorno da 5ª temporada de This Is Us, no Fox Premium. Essa aqui é uma série muito incrível, muito emocionante, que eu recomendo demais. É um drama bem intenso e a gente acompanha a família Pearson, ali nos triunfos e nas tristezas deles. E agora vai chegar a continuação da 5ª temporada. E no dia 8 vai estrear Lupin, na Netflix. Essa aqui é uma série francesa, que vai contar a história aqui de um ladrão, que se inspira no Orsene Lupin, para se vingar aqui de uma família rica, que fez uma injustiça contra o pai dele. Aí vai rolar um plano de assalto e tudo mais, pareceu ser bem divertido. E no dia 10 vai estrear American Gods, 3ª temporada na Amazon Prime Video. E essa aqui é uma série inspirada na obra do Neil Gaiman, Deuses Americanos. E ele conta aqui sobre o confronto entre as figuras mitológicas e os novos interesses do homem contemporâneo, ali como dinheiro, tecnologia, mídia, fama e drogas. E agora tá chegando a 3ª temporada. E no dia 15 vai estrear WandaVision, 1ª temporada na Disney+. Eu tô bem animada aqui pra ver essa série. E ela vai mostrar a vida da Feiticeira Escarlate e do Visão, vivendo uma vida perfeita ali no subúrbio. Depois de tudo que rolou ali nos Vingadores. Mas aos poucos eles vão desconfiar que tem alguma coisa errada. E também no dia 15 vai estrear Servant. É a 2ª temporada na Apple TV+. Cara, essa aqui é uma série bem diferentona. Além de ser uma série do M. Night Shyamalan, assim, o que já nos chama muito a atenção. E ela conta a história aqui de um casal em luto. E depois que esse casal sofre uma tragédia, eles recorrem a uns meios muito estranhos pra lidar com a perda. E coisas muito esquisitas é que começam a acontecer. A gente adorou a 1ª temporada e agora a gente tá bem animado pra 2ª. E no dia 24 vai estrear o 2º episódio especial de Euphoria na HBO. O 1º episódio especial, ele foi lançado ali em dezembro e foi focado na Rue, que é a personagem principal, que é uma personagem bem complexa. E esse episódio aqui, esse 2º episódio, ele vai ser focado na Jules, que é a amiga da Rue, que é uma personagem muito querida da série. Eu curto muito Euphoria, então eu recomendo total pra todo mundo que não conhece a série assistir. E quem já assistiu, confira então um episódio especial. E no dia 26 vai estrear Expresso do Amanhã, 2ª temporada na Netflix. Cara, a premissa dessa série aqui é bem interessante. Aqui a terra congelou e os últimos sobreviventes, eles vivem aqui num trem que viaja pelo mundo, e as pessoas se esforçam ali pra manter uma coexistência a bordo ali, com pessoas muito diferentes. Eu ainda não assisti a série, mas eu curti demais a ideia. E agora eu vou trazer pra vocês os filmes que mais me animaram aqui pro mês de janeiro. No dia 7 vai estrear nos cinemas Legado Explosivo. E esse filme conta a história do Tom Carter, que é um criminoso bem habilidoso, assim. E ele conseguiu roubar uma fortuna sem ser pego. Mas aí ele se apaixonou pela Anne, e aí ele decidiu se entregar pra polícia em troca de pouco tempo na cadeia. Só que ele foi enganado pela polícia, ele foi acusado de assassinato e agora vai ter que correr pra limpar o nome dele. E esse filme aqui é com o Liam Neeson, que é muito a cara dele esse filme. No dia 15 vai estrear Zona de Combate na Netflix. E esse filme aqui mostra um piloto que é enviado pra uma zona militar com uma missão aqui de localizar um dispositivo que pode causar o apocalipse. Ele vai ter a ajuda de um androide pra evitar que esse dispositivo seja encontrado por líderes rebeldes. No dia 28 vai estrear Os Pequenos Vestígios nos cinemas. E nesse filme aqui vai rolar uma grande investigação de crimes cometidos por um serial killer. E o processo ele vai mexer com os investigadores e tudo mais, e o elenco é bem recheadinho de gente bem famosa, que tem o Daisy Washington, Rami Malek, Jared Leto e por aí vai. E no dia 28 vai estrear Monster Hunter nos cinemas. E esse filme aqui é baseado na franquia Monster Hunter da Capcom, e aqui a Tenente Artemis e os soldados eles são mandados pra um novo mundo. E lá eles se envolvem em várias batalhas e buscam sobreviver ali contra criaturas gigantes que tem habilidades incríveis. E aí pessoal, desses títulos todos aqui de filmes e séries, o que que vocês se animaram mais? Comentem aqui embaixo pra eu saber, dêem um like nesse vídeo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!